Eu te irei de viver, sem medo, meu país, em consciência de unidade Com toda a humanidade, em um caminhão de ragaz, junto pela humanidade Eu te irei de viver em paz Eu te irei de viver em paz Com respeito e liberdade, pra toda sociedade Dignidade, educação e nunca haja desigualdade E junto pela liberdade, dos direitos humanos Eu te irei de viver em paz Eu te irei de viver em paz Eu te irei de viver em paz Eu te irei de viver em paz